Fala galera do Music Studio, aqui é a Azul! Ó, última vez que a gente se encontrou, eu estava num encontro com o Youngblood, certo? E hoje o meu encontro é aqui com vocês na minha festa de lançamento do álbum Efeito Borboleta e comemoração dos meus 30 anos, né gente? Trintei! Eu queria que vocês conseguissem sentir o cheiro, aqui eu quis trazer uma experiência sensorial para as pessoas do meu álbum E aqui eu quis trazer um pouco da experiência das pessoas terem essas sensações de cada música Esse primeiro espaço é Metamorfose e tem um cheiro, gente, de eucalipto, um cheiro de floresta, ó Inclusive está tocando aqui a música para a galera já sentir a vibe e conhecendo um pouco desse mundo que eu quis trazer para vocês, o meu mundo O espaço também, Metamorfose maravilhoso, cheirinho incrível, quando você entra, você tem uma experiência sensacional A Azul pensa em tudo como sempre e ela é incrível Para quem não sabe, eu vou explicar brevemente aqui para vocês O meu álbum, ele é representado cada música por um animal Esse primeiro aqui que vocês viram de Metamorfose é a lagarta, que é o começo de tudo, né? É o início da transformação E aí aqui a gente tem o espaço de pegar você Ele remete ao crocodilo, que é esse lance de pegar, de dar o bote A gente fez esse espaço super divertido com os crocodilos no chão E a galera pode entrar aqui para fazer a sua foto Tem até uma pedra aqui para você subir Eu acompanhei nesse um ano toda a transformação dela O nome dela é Zul, o álbum, as faixas todas são relacionadas com os animais Então foi todo um conceito que eu vi de perto da criação da letra, do nascimento das músicas E hoje ver aqui o resultado está sendo sensacional Dama da noite Esse espaço aqui é um espaço que representa bem o clipe, inclusive, de Dama da noite O espaço de Dama da noite que é representado pelo morcego É um dos animais que poliniza a flor Dama da noite Que desabrocha a noite Então eu escolho o morcego para polinizar a Dama da noite Aqui nós temos o espaço de respirar Que é o segundo interlude do meu álbum E é representado pela baleia A baleia é um animal que é tão grande, tão pesado e ao mesmo tempo tão leve no mar com seus movimentos E esse é o momento aqui para você parar e respirar É uma música para você lembrar de respirar Respire Continuando o tour aqui pela festa Nada a perder Eu inclusive botei uma placa de alerta de gatilho Porque eu quis falar sobre um relacionamento tóxico Que muitas de nós mulheres já passamos um dia na nossa vida Trouxe algumas frases, né, que a gente está acostumado a ouvir quando a gente está num relacionamento tóxico E tem a essência do clipe também de nada a perder Se você está num relacionamento tóxico, saia a tempo, porque você não tem nada a perder Aqui nós temos o espaço de flor da pele Que é o meu single com a Greg Queen Agora vocês vão me perguntar Azul, por que a Joaninha? Maria Joana Entendedores entenderão Aqui, gente, a gente tem um cantinho secreto para quem gosta de tatuagem Daqui a pouco eu que vou fazer a minha, viu? Então de dopado, ai, amigo, a gente, cadê o Tim? A gente precisa fazer de dopado Meu amigo, cantor também, belíssimo Que a gente tem uma música juntos que se chama Dopado E olha só o que eu achei Uma pílula Duas Você pode fazer uma, eu faço outra Acho que hoje eu vou sair daqui com a minha cara mais tatuada do que já é Porque com a roupa não vai ter como Relaxa Foi Com Fórmula Secreta Que é a música representada pelo cisne Porque o cisne é um dos poucos animais na natureza que tem apenas um parceiro ao longo da vida Fofo, né? E a Fórmula Secreta, então, tá aqui O amor Seguindo aqui A gente tem uma sacada Que também é um espaço É o espaço do Tapa na Pantera Sim, temos aqui o espaço de Pantera E olha que demais Os olhos da Pantera Tcharam Eu vou mostrar pra vocês o último espaço, mas não menos importante O que leva o nome do meu álbum Efeito Borboleta Peraí Eu falei que aqui era o último espaço Mas não, tem mais um espaço Vem aqui que eu vou mostrar pra vocês Me Amam, Me Amam Foi o meu último single antes do lançamento do álbum Me Amam, Me Amam Que inclusive, gente Isso daqui, ó É cenografia que faz parte do clipe No projeto audiovisual do meu álbum Vocês vão poder conferir Oi, Zu, tudo bem? Parabéns pelo teu lançamento Tá muito incrível Tá muito bem feito Você é uma pessoa incrível Extremamente talentosa e dedicada Um beijo, Zu Amo você Do fundo do meu coração E obrigado, Universal Eu quero desejar hoje pra você Muito sucesso Muito mais do que você Sempre que cada dia você conquista Mais Bom, gente Mostrei um pouco pra vocês aqui Dos espaços da minha festa Atrás de mim já está o palco aqui Com vocês, Zu Com o DJ rolando Mas daqui a pouco tem o meu show Exclusivo Meu show de estreia Do meu álbum Efeito Borboleta Não sei como é que tá saindo a voz de mim Porque eu tô cantando hoje Pros meus ídolos aqui Mas não se esqueçam Efeito Borboleta já está disponível Em todas as plataformas digitais Pra vocês ouvirem Ouçam muito Marca alguém aqui nos comentários Que precisa ouvir o meu álbum E é isso, gente Um beijo da Zu E até a próxima Tchau Muito obrigada Tchau 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 Tchau